Música Música Pois queixinhos a tremer E o nariz a pingar ranhos Música Na morte da minha mãe Em que havia como fui eu Música Na morte da minha mãe Quem sabia como fui eu Ela foi para o hospital E o nariz e ela morreu Música Quem tem boteca de boteca Quem não tem anda de calço Música Quem tem boteca de boteca de boteca Quem não tem anda de calço Quem tem corta Para o ramalho Quem não tem poteca de barato Música Música Eu te escutei de boteca de boteca de boteca de boteca Fui a filha de boteca 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 de b Legenda por Sônia Ruberti